A terceira entrega, a gente faz as três entregas antes do almoço e depois fica só uma aqui a mais. Mais entrega, mas aqui é caótico o trânsito, aqui é muito, muito, muito caro, porque aqui é praticamente o centro, o centro de Belém. Olha lá a praça, tem várias praças, né Belém? Aqui tá perto do Vero Prezo, né Belém? Não tá? Tá longe, Belém. Tá longe? Tá. Mas aqui é centro, né? É. A gente não gosta de dirigir isso na cidade, não gosta, porque é perigoso, muito caro. Os carrinhos não respeitam o trânsito. Então tem que ficar ligado, porque senão o prejuízo vem. Tá sossegado. Tirando os carrinhos. Não tem,楽inho. É muito grande. Um... Um, boato. Um... Um, dois... Um... Um, dois... Um... Uh... Um... Um, dois... Um... Um, dois... Olha que igrejinha antiga. Direito. 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 A última descarregada, meus amigos, a última, tá? A quarta descarregada, a terceira, quero falar uma coisa pra vocês. A terceira nem deu tempo de eu gravar, sabe por quê? Encostamos lá no lugar que não podia, ficamos na rua e aí juntamos nós quatro pra descarregar. E aí foi assim, ó. Porque não podia ficar lá, entendeu? Não podia ficar lá, senão o guarda-multava não, tá? E hoje tá muito calor aqui e estamos aqui na quarta descarregada, tá? Aí nessa descarregada aqui solta muito quente, não sei o que acontece. Aí eu não tô ajudando não. Olha lá. Eu não tô ajudando, mas a gente tá ajudando os meninos. E eu não dei conta. Tá muito quente aqui hoje, muito quente. Olha lá. Olha a distância que ele tá indo lá. Eu tô até pensando que eu vou ajudar ele a empurrar pra cá essa mercadoria. Pra ver se a gente acaba mais rápido. Entendido? Então essa daqui é a última entrega. Eu nunca vi tanto, tanto calor na minha vida. Tá abafado aqui, sabe? Tá muito abafado. Mas é isso aí. Graças a Deus tá dando tudo certo. E andar aqui no Belém é aquilo lá que você viu. É horrível, é terrível. Bora lá. Vou lá ajudar a marrenta. É, meus amigos. É fácil não. Marrenta aqui dentro, ó. Ficou suadinho. Ficou suadinho, ó. Tá marrando aqui agora o baú. Aí faltam esses aqui, ó. Pra descarregar. Olha lá. Aí os meninos tá aqui, ó. Tá. E é esse aí. Desse jeitinho. Desse modelo. Os meninos trouxeram água aqui. Tá marrando. Olha lá como é que tá esse coitado. Olha. Corrinha tá na recorre. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha ali a rampa que esses meninos têm que subir lá, ó. Leve aquela água lá. Olha lá. Tá. Eu, no fim das contas, fiquei com um pouquinho de dó e vim aqui e ajudei e empurrei um pouquinho aqui, só. Acho que deu uma rampa. Mas ajudei pouco. Calor tá demais, gente. Demais, demais, demais. Vocês pensam no tanto que tá quente isso aqui. Vocês imaginam o tanto que tá quente. Tá? Aí, ó. Quarta entrega, graças a Deus. Finalizando, a gente já vai lá pra empresa marcar o nome. Quatro entregas num dia só, dentro de Belém. É recorde. Pra quem conhece Belém, fala aí pra nós. É recorde. Quatro entregas. Teve uma lá, meus amigos, que não deu nem pra gravar, de tão rápido que nós teve que ser. Era 60 volume, não, 40 volume. 30. 30 volume. Mas juntou eu, o Marrento e os meninos. Né, Morela? Pit stop. Pit stop. Foi muito rápido, porque senão se o guarda pegasse nós naquele local, naquela hora, não tinha condição. Aqui no Belém, o certo é fazer descarga cedo, de madrugada. Quando tem uma entrega. Quando tem uma entrega. Se não deixar pra fazer uma por dia. Uma por dia. Quatro dias, né mãe? Essa última aqui, gente, foi bom que nós pôde entrar aqui na empresa, entendeu? Mas entrou aqui dentro e estacionou aqui dentro. Aí foi o que deu um pouco de sossego. Porque era muito volume. Era que tinha mais. Tá? Era que tinha mais. E o Marrento, pra agilizar, arrumou ali os dois meninos. Que o pessoal reembolsa ele. Mas pra agilizar e pra ajudar, ele entrou na dança. E hoje, se ele não perder uns cinco, dez quilos, aí ele falou que ele vai estar garantido o fim de semana pra comer doce, né mãe? Olha lá, ó. A carinha dele lá. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Continua com a gente aí, tá? Bora, bora, bora aí. Então arreda. E beleza. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha, tá? E fica preparado aí que a gente vai pra outra. Um pouquinho do Belém, um pouquinho do Belém. Aquelas que é aí, mãe? 20 para as quatro, 20 para as quatro agora. Quatro descarregadas num dia, recorde. Render o serviço. Falando daqui de dentro, é difícil, né? O certo aqui é só descarregar de madrugada, né, meu? Olha a outra descarregando aí também. Olha a outra aí, ô meu Deus. Tá vendo? A esquerda aí, me torce um dos aí, ô. Só sofrimento com os caminhões descarregados. Tá vermelho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Sol, chuva. Abriu. Abriu. E tão vendo que você tá passando e eles passam juntos, né? Agora quer abraçar um? É um sinal mais esquerdo e esquerda direita. Olha o seu mercado líder aqui. Olha o seu mercado líder aqui. Olha o seu mercado líder aqui. Olha o seu mercado líder. Olha o seu carro aí lá, ô. Olha bem, agora é a marreta só, eu acho. É, vai embora a marreta. Essa aqui é qual? Duque de Caxias. Duque de Caxias. Ela vai parar lá na BR? Não, não é. Aí pega a João Paulo. Ah, não, aqui é a João Paulo. Será que era a Duque essa coisa aqui, não é a Duque não. Ele está escrito com a BR lá reta. Bora sair desse belém. Quer água, velho? Pode. Não estresse fazer entrega aqui dentro. Bora, bora. É isso aí, meus amigos, passando por cá. Boa tarde. E o famoso acabou. Acabou, né, Marrento? Acabou. Foi bom, não foi? Foi tenso. É, foi tenso. Foi tenso. Descarregar dentro do belém é... É tenso. Não é fácil. Quatro entregas, gente. Eu vou contar aqui pra vocês. Aquela história. Quatro horas na BR e não é pra empresa marcar o nome. Eu vou falar pra vocês o que eu achei mais difícil da entrega. Vou falar aqui. Foi o seguinte. O Marrento arrumou dois meninos pra ajudar. Depois a empresa paga, né? Que é o chapa. E aí, eu fui aqui pertinho do Marrento. Eles foram aqui. Todo mundo usou máscara até aí. Tudo bem. Mas aí o menino que tava na porta, em vez dele olhar, segurar o trânsito, tudo. Sabe? Eles não seguram. E quando eles pedem pro pessoal parar, sabe? Eles fazem tímido assim, ó. Tímido. Ninguém para. E eu tô acostumada a parar. Pedir pro pessoal dar um tempo pro Marrento passar. Você sabe que dá um jeito bom de fazer eles parar, né? Qual que é, Marrento? Uma doze ali, ó. Ah lá, o Marrento só tá assim, desse partinho, desse jeito. Mas tá linda doze ali, ó. Mas eu não preciso de doze. Eu ponho a cabeça pra fora. Eu ponho os braços pra fora. Eu peço pra eles. Entendeu? Pra ele ter que chegar, eu vou entrar pra trás. Pois é. Mas aí, no caso, que nem eu tô falando, os meninos, eles vão aqui, sabe? Numa boa. Como se eles fossem passageiros. Não aganta, cobrar. Eles não é acostumado. Eles não é acostumado, né? Pois é, mas a próxima vez, Marrento, eu vou pôr eles aí perto de você e vou sentar ali. Quer? Não é nada. Tá no ponto do recado. Eu acho que é a melhor maneira. Eu continuo ali no meu lugarzinho, ali perto da janela, ajudando. Porque às vezes vai fazer uma curva, aí eu ajudo. Eu olho, falo, pode ir, vai mais pra cá. Aí é o ponto cego. A hora que você vira aí, você não enxerga, você não vê. Eita, só vê o estrago depois, né? E o prejuízo. E o que é? Onde não aconteceu nada, né? Não, olha. Não. Eu só tô contando aqui pros amigos. Tem que sair bem longe. Mas tem que olhar, né, Marrento? O certo é olhar. O certo é olhar. Tem que ficar ligado, gente. Se você já fazer entrega aí com alguém, o certo é ficar ligadinho. Porque depois que o prejuízo vem, às vezes o dinheiro do freto não dá nem pra cobrir, viu? Aí sim. Porque já aconteceu. O problema é andar dentro de cidade. Você sempre tá errado. Sempre. Você pode fazer as coisas mais certas do mundo. Se já aconteceu o imprevisto, você tá errado. Tá errado. Uma das primeiras... Você tem que andar com cuidado. Mas uma das primeiras entregas, aproveitando aqui, que a gente tá passando aqui na BR aqui, 316, e no sentido lá Castanhal, eu vou falar pra vocês que uma das primeiras vezes que nós viemos aqui pro Belém, aconteceu uma coisa. Colocando dois chapas aqui, e fomos, e confiamos nele, porque nós não sabíamos, nós não sabíamos, mas nós não sabíamos era nada, nada, andar aqui nesse Belém. E o menino, ele ia de pó pro marrento passar debaixo de um viaduto que não cabia, que não dava. Cabia de altura, mas na hora de virar, não dava pra virar debaixo daquele viaduto. Não dava, né, marrento? Não, é que é, o viaduto era assim, ó, tinha que entrar e fazer assim. Aí, o que aconteceu? Não tinha jeito mais do marrento voltar, não tinha jeito do marrento ir pra frente, ali, aí, sem estragar. E estragou o baú todinho. Estragou o baú todinho. A gente tava com uma carga das americanas, na época, eu lembro, deu avaria, molhou, sabe? Foi um prejuízo no baú que, depois daquilo, nunca mais o baú, sabe? Ficou bom depois que eu pontei lá. Só depois que põe a lona, né, marrinho? Só, a lana lá. Só. Entendeu? Então, é isso aí, fica aí a dica, tá? Quando vier com alguém, pegue pra ele, ó, olha isso, olha aquilo, sei lá. É, dois olhos é bom e quatro olhos é melhor ainda, tá? Vamos ficar ligado aí. É isso aí. E se inscreve aí, curte, compartilha. E agora a gente vai lá marcar a nossa vez e vamos ver, né? Pra onde que a gente vai. Porque, falar, mas vocês não sabem pra onde que vocês vão. Não, nós não sabem. Mãe não sabem porque o marrento chega lá e marca pra vários lugares. Aí se sair uma carga... Não, simplesmente marco, né? Marca. Aí eu não estou indo pra onde eu... Se der pra ir, já vai indo, né? Deu pra ir, não quer um trídeo, vai embora. Porque aqui é assim, né? Tá vendo? Aqui é assim. Deu pra ir, vai embora. E é isso aí. E tá sossegado e tá tranquilo. E hoje é... Terça-feira, né mãe? Hoje é terça. Terça-feira. Terça? Terça? É terça. Terça-feira. Vocês sabem, gente? A gente fica até meio perdido aqui, ó. Hoje é terça-feira. E olha o movimento, ó. É, mas olha aí, tá? Bora, bora aí com a gente. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, deixar um like, tá? E brigadão aí da companhia, vocês que vêm até aqui com a gente. E fica prontinho aí que daqui... Daqui a pouco, daqui um dia, dois... Um em isso. Ou até mais que isso, a gente não sabe. Aí vocês já ficam prontos aí pra ir na amarela com nós. Pra outro destino. Bora, bora. Estão aqui na empresa, na nossa segunda casa. Segunda casa. Lugar de fazer amigos, lugar de ficar bastante dia. Ou não. Aqui tudo é uma incógnita. Né? O importante é que a gente fez as entregas. Batemos os recordes das entregas. E estamos satisfeitos e abençoados. Graças a Deus. Aí. Procurar um lugarzinho aqui pra estacionar pra uma renta. Como é que tá lá? Tem lugar lá. Mas a gente agora vai ali, porque eles têm que ver o baú. Já falei, né? Tem que ver o baú. Certo, certo. Né, mãe? Vai lá. Marcar a nossa vez. Bora, bora. Máscara. Na mão. E depois nos beijos. É isso aí. Vamos ver. Parece que tem bastante caminhão aqui hoje. Parece. Não sei. É, meus amores. É isso aí. Quatro entregas num dia dentro de Belém. Eu tô pra falar pra vocês. Foi realmente fabuloso. Foi muito, 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 muito legal mesmo. Foi muito bacana. Muito bacana. Imagina. Quatro entregas dentro de Belém. Foi demais, viu? Estou muito satisfeita mesmo. Muito satisfeita. Obrigada aí pela companhia de vocês, tá? Continuem aí com a gente. E agora marcar a vez ali. O Marrento foi marcar a vez e vamos ver pra onde que nós vai. E tamo por cá. Olha o Marrento. O Marrento agora tá sossegado. Marrento, eu só queria que você falasse pro pessoal, depois da nossa entrega, qual que é a sensação de dirigir no meio daquele tanto de carro dentro da cidade? O que você gosta lá? É estresse, estresse, estresse puro. Estresse puro? Estresse puro. Deus me livre. Você não gosta, né? Não, eu gosto de entregar pelas beiradas. Pois é, mas quatro entregas num dia, foi um recorde ali dentro daquele Belém? Não, nós já fizemos mais na época que nós fazíamos lá, nós já fizemos até mais. Mas é muito. A terceira entrega, por exemplo, eu nem gravei lá, os amigos, viu? Porque foi tipo um pit stop mesmo, Marrento. É, foi muito rápido, foi muito rápido. Era 30 volumes só, entendeu? E parou no meio da rua e já descarregou. E quando eu fui perguntar se já tinha, se era pra pegar o canhoto, já tinha descarregado tudo. Muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. É isso aí, meus amigos. Então essa entrega... E deu tudo certinho ainda. E deu tudo certo, né? Os meninos até que, pra ajudar lá, ensinar os interesses, não foi bom não, né, né, mãe? Pra descarregar foi bom. Pra descarregar os meninos, não teve bom, né? Foi isso aí. E agora que nós estamos aqui, vocês viram que encerrou a... Encerrou, né? Nós estamos aqui. Parece que vamos ter que esperar um pouquinho aqui, né, mãe? O que que será? Esperar hoje e amanhã. Tá saindo um pouco a carga. Segunda-feira saiu duas, terça saiu quatro. Porque nós... É... Ontem saiu seis. Nós descarregou terça-feira, viu, meus amigos? Hoje é... Hoje já é... Hoje é quinta. Quinta-feira. Descarregamos ontem. Descarregamos ontem. Mas é isso aí, tem comida na cozinha, Marreiro? Não, aguenta aí um punhado. Aguenta um punhado, né? Aguenta, aguenta. Tá tudo... Então... Então tá, bem. Tudo lotado. É... Tem um casal de amigos da gente que tá no canal, na Vida na Estrada, faz parte da família e dia cinco agora ele vai fazer trinta e oito anos de casado. Dia cinco? Dia cinco, é. Mas nós também faz dia cinco. Não, mas nós faz dia cinco de dezembro. Ah, mas é dia cinco. E nós não faz trinta e oito. Faz quanto? Nós faz trinta e quatro. E o... Ah, pouca diferença. Joel, Silva e a Cecília, eles vão fazer trinta e oito anos. Gente, parabéns pra vocês, tá? Dá onde quiser. Eles são... São piracaia. Ah, piracaia. Piracaia. Joel, Cecília... Conheço mais ou menos. Não conheço muito, não. Né, bem? É. Por mais casamentos assim, né, bem? É. É bacana, né? Muito bacana. Tem dificuldade? Tem. Tem momento difícil? Tem. Será que tem? Tem. Tem. Pior que tem. Pior que tem. Mas é, mas as vitórias são, né, bem? Não tem preço, né? É. Tem que ir. E criar os filhos, né? E chegar... Deixa eu pensar, trinta e oito anos. Ah, vai fazer trinta e quatro? Vai fazer? Mas vai fazer trinta e quatro. Eles são... Eles têm quatro anos. Quatro anos atrás. Ó, Joel. Segura aí, senão eu te arcanço. Tá bom? Parabéns aí pra vocês, tá? Um dia lindo e tudo de bom. Que vai mais trinta e oito. Que vai mais trinta e oito. E que sirva de exemplo pros filhos, pros netos. É. E é isso aí. Tá bom? Vamos lá. Um abração pra vocês. E ó, gente. Fica junto com a gente aí que a gente vai ver pra onde que a gente vai, tá? Por enquanto. Aqui. Sem saber. Nós tamo aqui. E vai ter churrasco, Mariano? Vai, provavelmente vai, né? Quando tá parado. Não tem nada o que fazer mesmo, né? Tem churrasco, né? Não tem nada o que fazer. Então, maçã, uma carninha. É isso aí. E tamo aqui, ó. Já tá compra também, né? Não, gente. A geladeira eu não aguento mais, não. Eu falei pro Mariano. Eu proibi. Eu proibi ele de passar no mercado. Não, não vai. Nossa. É, pegamos o dinheiro das outras e já seguramos o churrasco. É, mas ó, o frete lá de Cuiabá, viu gente? Quero dizer pra vocês que, assim, não teve muito ruim não, né, Bem? Em vista de ser um frete que, tipo... É, já teve pior. Eu não achei ruim, não. Não é? Não foi dos piores, não. É isso aí. Hoje não tem frete daqueles fretão, entendeu? Então. Você tem que trabalhar no dia a dia, pagando as contas e encher a cozinha e bora, bora, bora. Encher a cozinha, vocês viram, né? É isso aí, meus amigos. Bora, bora. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.